Olá, que bom poder te encontrar aqui na nossa série Mayara Vale Responde, a série onde eu tiro dúvidas dos consultores de serviços de alimentação. Aproveita que você tá aqui, que tá vendo esse vídeo, tá vendo essa série, não se esqueça, se inscreve no nosso canal, dê um joinha, compartilha esse vídeo e claro, deixa sua dúvida, porque eu quero muito gravar um vídeo respondendo você. A dúvida de hoje é a dúvida da Solange, e a Solange perguntou o seguinte, Mayara, eu posso fotografar o estabelecimento do meu cliente? E aí, você também tem essa dúvida? Então vem comigo. Então vamos lá, Solange, e aí, você pode ou não pode fotografar o estabelecimento do seu cliente? Na verdade, eu faço isso. Eu fotografo o estabelecimento do meu cliente, quando eu estou iniciando o processo de consultoria, pra que eu entenda o estabelecimento, tem um registro, né, principalmente daqueles locais onde tem mais não conformidades, aquele setor, né, aquelas situações mais complexas e graves que o estabelecimento apresenta, tá? Pra que eu possa fazer o relatório, estudar essas falhas, estudar esse cliente mesmo quando eu não estiver lá, tá? Essas fotos ajudam muito nos relatórios também, e principalmente no relatório final do um antes, um depois. O cliente gosta de ter essa comparação e saber o quanto que ele melhorou. Você pode fotografar o estabelecimento do seu cliente? Pode, desde que ele te autorize, tá? Pode ser que o seu cliente não te autorize a tirar uma foto, que ele não queira que você fotografe isso. Então, você vai trabalhar sem fotos mesmo, atender esse cliente da mesma maneira, só que sem as fotografias, tá? Elas ajudam muito, são muito úteis e servem como comprovação, né, das mudanças, mas o seu cliente precisa te autorizar pra você fazer isso. Algo muito importante também, que é preciso ressaltar aqui, nunca compartilhe fotos dos seus clientes com qualquer pessoa, mesmo que seja um colega de trabalho. Nunca exponha o seu cliente, tá? Porque quando ele autoriza você a tirar uma foto, ele está confiando em você, na sua ética, na credibilidade que você passou pra ele, na seriedade do seu trabalho. Se essa foto vai parar em mãos erradas, isso pode trazer muitos transtornos pra você, principalmente fotos que possam expor nesse estabelecimento algo constrangedor. Então, não compartilhe as fotos, elas são documentos, assim como todos os outros documentos que você gera durante o processo de consultoria, que vão te ajudar na estratégia, nos resultados. Também não compartilhe nenhum documento desse estabelecimento com ninguém. Os relatórios, o checklist, o plano de ação são exclusivos pra esse seu cliente e ninguém mais precisa saber dessas informações. Tá? Então você pode se fotografar, deixe que o dono autorize você a fazer isso. E tenha sabedoria, tenha ética pra não compartilhar isso com ninguém. É um documento sigiloso do estabelecimento e dessa relação de confiança entre você e o seu cliente. Certo, Solange? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreve no canal e é claro, eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!